Vem, vem! Volta! Que linda filha! Muito bem! Olha aqui para a mãe O avião está chegando Olha aqui para a mãe Tu gosta de vir nesse parque? Sim! Aqui é o parque Boulevard, né filha? Fica perto do aeroporto A mãe pega, dá aqui para a mãe que a mãe deixou a garrafa ali Manda beijo para o vídeo Tchau! Tchau! Tchau!